Estou começando com mais um vídeo, estou novamente aqui perto do bairro da Pacaembu Construtora mostrando o pessoal trabalhando lá na frente, fazendo um vídeo hoje de longe o pessoal está focado mais naquela parte lá caminhão de concreto fazendo o alicerce, fazendo a parte do piso nessas partes aqui já está a maioria parada, olha só quantas casas já foi feita esse bairro vai sair ao total mais ou menos de 800 casas bem lá na frente dá para ver uma pessoa trabalhando no poste em cima do poste mexendo com a instalação elétrica então essas aqui do meu lado esquerdo vão ser entregues bem antes já citei em alguns vídeos passados aquelas ali ainda na fase da cobertura outra ali sem acabamento ainda na outra parte estão levantando as paredes está ali a meia altura e aquela parte de lá ainda está no alicerce então são cinco fases vocês podem estar acompanhando meus vídeos anteriores ali embaixo vai ter uma área de lazer na parte de baixo tem um lago ali também aquela parte do meio já está com um padrão de luz, está com a caixa da Sabesp também então é isso, está bastante adiantado as casas da Pacaembu Construtora apesar da chuva desses dias breve vem fazer um vídeo aqui novamente por enquanto é isso, até o próximo, fui e aí e aí e aí